Manda um grande abraço para o pessoal na audiência, junto com o Rafinha e o pessoal da arbitragem. Como eu falei também que não tem o lado A e o lado B, também respeito a opinião dos árbitros. Como eu falei, vai ser julgado, mas eu tenho que falar a minha opinião. Então, por isso que eu falei, até respeito o Ronaldo como árbitro, todos nós somos passivos de erros e acertos. Eu não vou julgar, mas eu como leigo da arbitragem que sou, sou apenas uma pessoa que estou lá para cobrir o jogo, e eu, pelo que eu vi, pelo que eu entendo, eu acreditei que ele tinha terminado o jogo. Essa é a minha opinião. Isso não quer dizer que vai ser para A ou para B, ajudar A ou B, entendeu? É apenas aquele que eu vi e aquele que eu entendo. Só que se eu também não sou um expert, então as pessoas que entendem corretamente irão com certeza julgar essa decisão. E já falando de decisão, para o Rafinha que está na audiência, Rafinha, vídeo FOA número 4, decisão de terceiro lugar do torneio dos trabalhadores. Fiz um jogão, a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista pegou a equipe da Santer, Rafinha deu um show no ar. Vídeo FOA número 4. Dominou para o giro, Michel, fez a jogada no fundo. Gol! Da Santer, Rafinha e Alegria. Aqui a bola sobra, a batida para o gol. Golaço do Helri. Volta a bola no Helri. Para o Rafinha, para o gol. Gol! Da Santer! Rafinha. Dominou, bateu para o gol. Gol! Da Santer! Rafinha de novo. Rodriguinho. Vintor mandou para o gol. Espalmou o goleiro. Rafinha meteu na rede. Lançamento para o Dudinha, para o gol da Prefeitura. Gente, ô, 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 olha o gol. A bola sobrou, o Atibaia meteu na rede. Helri domina. Vai queimar para o gol, marcou. Gol! Da Santer! Atibaia, Carioca. Para o Atibaia, golaço! Gol! Pinta, Duda Rosa. Fez a jogada, mandou para o gol. E a bola entrou. Gol! Da Prefeitura. Também que o Atibaia tira a bola dali. A bola sai e vai fora. Termina o jogo. A Prefeitura termina em quarto lugar. A Santer é a terceira colocada na quadra. Reportagem de Roberto Carlos Souza. Com o Duda Rosa na produção, acompanhando tudo de Prefeitura. Quatro. E a vitória da Santer, seis a quatro. É, jogador Harry da equipe da Santer. Uma bela vitória, só que no finalzinho complicou, Harry. Isso, é porque a gente também queria sair para o jogo, para dar artilharia para o Rafinha, para tentar artilharia para o Rafinha, tocar a bola para ele fazer o gol. Daí acabamos abrindo e os caras no contra-ataque fizeram mais dois gols. Então, mas foi bom, foi um ótimo jogo. Mas o que a gente queria mesmo era ter chegado para a final, porque a gente tinha condição até de ser campeão. O Rafinha até perdi as contas. Quantos gols fez hoje, Rafinha? Nem sei, eu estava procurando artilharia aí. O primeiro passo era ajudar a Santer, né? Que infelizmente a gente chegou na final, mas parabenizar o Centro Alimentos SG que chegou aí. Graças a Deus, conseguimos, né? Não era o nosso objetivo ficar em terceiro, mas está bom também. Eu briguei até o fim pela artilharia, ansiedade demais, a bola não entra. Mas estamos aí, estamos aí. Vamos levantar o terceiro lugar com muito orgulho. Voltando aí, aproveitar um grande abraço para o Leandro Arroio. Quem que se aprontou, meu amigo? Abração para o Leandro Arroio, parceiro realmente, gente boa demais. Faz parte, vira e que segue. Então, depois do terceiro lugar, aí é um vídeo tão esperado por todos aí. Temos uma matéria super bacana. Agora tudo, tudo 100% que rolou nessa grande decisão, a grande final do Torneio dos Trabalhadores no ano 2015. Você, telespectador, você da USG, você da empresa Centro de Alimentos, tirem as suas dúvidas. Cada um vai ver realmente o que achou dos danços. Temos o replay, tudo corretamente para você ver o que aconteceu nesse jogo, realmente, até a arbitragem também, que vai existir realmente agora. Tudo que aconteceu nesse jogo para ver quem acertou, quem não acertou, quem está certo ou quem está errado. Minha função, a nossa função do FOA é só levar as imagens. Não iremos julgar nada. E você realmente tira suas conclusões. Vamos colocar no ar agora? O FOA é o vídeo número 5, final do Torneio dos Trabalhadores. Amigos do futebol, ousadinha e alegria, grande final. De um lado, Centro de Alimentos, do outro, USG. Trigésima primeira edição, Torneio dos Trabalhadores 2015. Rubens fez a jogada, Romaro está sem goleiro. Do centro de Alimentos, e que golaço do CEA. Romário, faltando 11,30. O Grelo saiu na marcação, o Romário meteu por cima, fez um golaço aqui, Roberto. Exatamente, assim que o Grelo saiu, eu até percebi, né? O Grelo não deveria ter saído ali, só que o pessoal não marcar, a hora que sobrou, eu vi o Romário. Eu até pensei por cobertura, ele fez um golaço, 1x0 para o Centro de Alimentos. 1x0, o CEA sai na frente, o Centro de Alimentos, o Grelo saiu na marcação, o Romário foi muito feliz no lance. O Grelo é um goleiro que nós conhecemos, que sai muito no gol. E aí quando ele saiu, sobrou ali para o Romário, o Romário um craque, que é muito inteligente, deu um tapinha por cima, fez um golaço, abriu o marcador, jogo muito equilibrado, um golaço no Centro de Alimentos, marcado pelo Romarinho, Bruno. A bora ficou, no contra-golpe, Tiaguinho para marcar, gol! É do Centro de Alimentos, Tiaguinho, faltando 21 segundos. Faz o da vantagem, faz o segundo, Roberto. Terminando o primeiro tempo, o SG veio tudo para frente, no contra-ataque rápido, sobrou para o Tiaguinho, bateu forte de perna direita, bateu no ângulo, ainda caprichoso, bateu na trava e um golaço, 2x0, Centro de Alimentos. É do Lustosa, o SG pôde ir para o intervalo, perdendo de 1x0. Se abriu, se expôs e tomou o gol. Falei, teria que sair na boa, com tranquilidade, para não tomar o gol. Foi com tudo para cima, no contra-ataque muito rápido da equipe do Centro de Alimentos, acabou tomando o segundo gol. 2x0 se complica no jogo, Bruno. O árbitro atrapalhou, rincou, Pitoco, para o gol, Pitoco! Gol! Da OSG, faltando 11x13, para o término, Pitoco, bateu cruzado, foi tirar a defesa do Centro de Alimentos, a bola entrou, Roberto. A bela jogada do Pitoco, agora só saber no replay, porque o Pitoco rolou ela no canto do Márcio, aí a bola foi entrando, só que o jogador puxou, não sei se ele empurrou para dentro. Agora diminui, vem para o jogo a equipe do OSG. E amarelou também para o jogador que reclamou aqui, o jogador número 11 do Centro de Alimentos, que é o Rubens. Rubens leva o cartão amarelo, eu vi o gol, Lustosa! Lance duvidoso, como o Roberto falou, bateu, a bola ficou ali, o Márcio pulou, puxou para trás, não dá para dizer daqui, mas o árbitro muito perto do lance, muito convicto, deu o gol, 2x1, o OSG no vivo no jogo, Bruno. Batida para o gol, Márcio pegou, largou, voltou! Gol! É, dá o OSG! Rincol! Faltando 29 segundos, o rebote do goleiro, o Rincol marcou o gol. O Rincol foi lá para o ataque tentar essa bola aí sobrar para ele, que ele ia auto tentar jogar na cabeça dele, a bola sobrou para ele, uma linda defesa do Dom Márcio, no rebote sobrou o Rincol, agora tudo igual, 2x2. Do Lustosa, o jogo do... O OSG existiu, tentou, tentou, tentou realmente, e acabou no finalzinho, conseguindo aí o empate heróico. O Márcio fez uma grande defesa com o Paulo Roberto, no rebote do Rincol, putucou para as vezes, o Falinha, o jogo estava meio aberto, 2x2, 1 jogando, Bruno. Romano domina, que emoção, faz a finta no pulquinho, a bola saiu! Vai acabar o jogo, Falinha segura a bola, o torcedor aplaude, a OSG heróica foi buscar o empate, tudo igual, 2x2 aqui, Roberto Carlos do Lustosa, aparecendo de vocês sobre o jogo. A OSG fez justo esse pra cara aí para buscar, a OSG buscou mais jogo no segundo tempo, por isso que a OSG conseguiu esse empate heróico no finalzinho, enquanto que a equipe do Centro de Alimentos buscava o contra-ataque. Saiu o Rubens, eu acho que essa equipe do Centro de Alimentos caiu de rendimento também, viu, Dudu? Concordo com você, Roberto, a OSG realmente partiu para cima no segundo tempo, foi com tudo para cima do Centro de Alimentos, o Centro de Alimentos poupou-se realmente no sistema defensivo, tentou ali, como você mesmo falou, se defender e sair dos contra-ataques, teve até umas duas, três boas oportunidades de marcar, não marcou. Aí o Márcio foi fazendo milagre, fazendo milagre, mas todo milagreiro mora, não tem o que fazer. No finalzinho, a bola chutada para o gol, o Márcio fez uma grande defesa, soltou nos pés do Rincón, que não estava sendo marcado, e debaixo da rede ali, empatou o jogo. Na minha opinião, merecido, tanto o Centro de Alimentos jogou, é um bom primeiro tempo, a OSG foi melhor no segundo, e o placar de 2x2 realmente com méritos para as duas equipes, Roberto. Vamos para a decisão dos pênaltis, Palinha bate para a OSG, 10 a camisa dele, Roberto. Palinha com a 10, vem na bola. Palinha bate, Márcio no gol, o Torinho soma o árbitro, Palinha para a bola, Corneio para ela, bateu, gol da OSG. Tiago, Tiaguinho vem para ela, Du. É, Tiaguinho agora bate para o Centro de Alimentos, também bate forte, bate bem, o Ceabos com empate. Aqui é pênalti, Tiaguinho para a cobrança. O Grelo está no gol. Tiaguinho para a bola, bateu. Gol do Centro de Alimentos. Rincón para a bola, para o pênalti. 1x1, tudo igual. Rincón marcou de empate aqui. Autorizado, Rincón para a bola, bateu para fora. Rincón perdeu, mas não valeu, Roberto. Não valeu, porque o Márcio veio um pouco, saiu fora da linha, então, portanto, voltou para trás e vai dar o amarelo para o Márcio. Bom, aqui o pênalti do Rincón foi fora. O árbitro mandou voltar. O Márcio volta para o gol. Pênalti, Rincón para a bola, correu, bateu e o gol. Expectativa. Aqui os pênaltis. 2x1, OSG nos pênaltis. Cabeção para a bola. Grálo no gol. Cabeção, Grálo, cabeção. Golaço. Foi para a bola, o pênalti batido e o gol do Diego. Diego meteu no meio do gol. O Márcio não saiu. Quase ele pegou. Se o Romário perder, acabou, Du. Aí veio o craque do time, né, Bruno? O craque do Amorim. Romário para a bola, bateu. Grálo defendeu. A OSG é campeã do Torneio dos Trabalhadores, 31ª edição. Festa da OSG. Na quadra, Roberto Carlos Souza e toda a nossa equipe com as entrevistas da grande decisão. Quando tudo parecia definido, a equipe do FOA, na reportagem de Roberto Carlos, já entrevistava, dentro de quadra, o jogador Rincon, falando como grande campeão do Torneio dos Trabalhadores pela equipe da OSG. Eis que, em uma grande reviravolta, o árbitro disse que não terminou o jogo, contrariando as imagens da equipe FOA. Já tinha se passado aproximadamente 10 minutos e uma grande confusão se forma dentro de quadra. O time do Centro de Alimentos permanece em quadra, querendo continuar as cobranças de penalidades. Mas o time da OSG não aceita, deixa a quadra e fica a pergunta no ar. Quem foi ou quem será o grande campeão do Torneio dos Trabalhadores do ano de 2015? Conversamos com o treinador Cláudio Coxinha, do Centro de Alimentos, que falou do lamentável ocorrido e desfecho duvidoso dessa linda festa que termina sem um grito de é campeão. Estou aqui com o treinador do Centro de Alimentos, o Cláudio Coxinha. Fala pra gente dessa grande final que essa equipe do Centro de Alimentos chegou novamente, Cláudio. Eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade mais uma vez de poder fazer a final dentro aqui do Rubens Batasso, no Campeonato dos Trabalhadores. Infelizmente esse erro no final aí, eu estava de costas até para o lance, eu não vi, mas acho que a arbitragem pecou um pouquinho no decorrer do jogo. Acho que a própria arbitragem, ela mesmo se condenou a partir do momento que ele deu um gol lá que a bola nem entrou. Eu achei que ela não entrou totalmente, mas assim, infelizmente teve esse ocorrido, esse erro aí, mas vamos aí ver o que o pessoal vai resolver, o que a arbitragem vai resolver. Eu espero que ocorra tudo bem, para que não dê problema, para que não esteja essa discussão como teve aqui. Ficou um negócio meio chato, ficou um negócio meio inacabado, não ficou certo. Acredito que gostaria que voltasse todo mundo, batesse, tivesse que voltar a arbitragem, bater os pênaltis de novo e que tivesse um vencedor. Independente se fosse o Centro de Alimento, se fosse a OSG, os dois times fizeram uma partida excelente, fizeram uma partida, vamos dizer, de alto nível, de alto nível de futebol de salão. O Centro de Alimento jogou muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo o OSG cresceu, tomamos um gol no finalzinho, eles conseguiram empatar. Então, para dar brilho, a torcida está toda aí, sabe? Gostaria que tivesse acabado melhor, mas infelizmente esses erros acontecem, também não podemos julgar a arbitragem só por esse erro, entendeu? Esse ou aquela bola que não entrou, mas eu creio que, acho que vamos resolver para ver o que vai fazer e deixar na mão deles, né? A nossa parte a gente fez, terminamos o jogo certinho, meu time jogou, tudo certo e vamos esperar o que eles vão fazer. Ok, muito obrigado e parabéns, agora vamos saber se é vice ou campeão. E eu aqui agradeço a oportunidade, né? O pessoal da TV, da Ousadia, Futebol Ousadia Alegria, oportunidade de estar aqui, de estar conversando com vocês, né? E espero nas próximas também poder estar junto com vocês, tá? Surgiu a oportunidade, estamos aí, tá bom? Ok, muito obrigado, então. Então, falou com a gente aí, o Claudio, né? O coxinho, o técnico da equipe do Centro de Alimentos. Dá parabéns para ele, para o vice ou para o campeão. Vai ser decidido, viu, Du? Aí, realmente, bacana a matéria, pudemos realmente realizar a edição, como falei, sem pensar em nenhuma equipe, pensar realmente em levar para o telespectador de casa tudo o que aconteceu dentro de quadra. Infelizmente, não tivemos um campeão. As duas equipes, com vários representantes, estão assistindo, arbitragem assistindo. E cada um que tome a sua decisão e ache, e veja o que aconteceu, se alguém errou, se não errou. E depois, com certeza, dentro da maior imparcialidade, tenho certeza que a organização da competição, que por sinal foi muito bem feita, não tem que reclamar nada da organização, foi tinha a guarda municipal, estava lá a premiação, tudo corretamente dentro do script que foi montado. Infelizmente, acabou não terminando, né, Bruno? Olha, Du, eu fico muito triste de comentar um assunto que nem esse aqui do futsal de Bragança Paulista. Um jogo que levou um bom público ao ginásio Rubens Bataza, um empate em 2x2, uma decisão nos pênaltis, com grandes nomes do futebol de Bragança Paulista, mas terminar numa forma como essa. Aqui ninguém é inexperiente, ninguém começou ontem no futebol. Quando eu narrei o gol, o gol duvidoso da USG, foi porque eu olhei no árbitro e ele apontou o centro do gol. Aqui ninguém começou ontem, na imprensa esportiva, ninguém começou a acompanhar o futebol ontem. Ninguém chegou quinta-feira lá no ginásio Rubens Bataza e falou assim, ah, eu vou fazer uma final lá do campeonato, então eu falei lá, vou dar uns berros lá, vou gritar um pouquinho e lá eu chego, vejo o nome das equipes, vejo quem vai jogar de um lado, quem vai jogar do outro e fico lá igual tonto na arquibancada. Então há uma responsabilidade para você trazer a informação. E essa mesma responsabilidade, Du, eu levei quando encerrei o jogo e narrando o último pênalti do Romarinho com relação à defesa do Grelo. Não cabe a mim julgar se o Grelo adiantou, se o Márcio adiantou ou se a bola entrou. Cabe a minha função, como narrador, narrar o que aconteceu, narrar os fatos que aconteceram na partida. Cabe a direção, cabe ao Álvaro Ribeiro, cabe à Comissão de Esportes da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, comandadas pelo secretário Jorge Negrete, fazer o julgamento do que houve na partida entre o OSG e o Centro de Alimentos. A OSG comemorou o título, o Centro de Alimentos ficou na quadra, a OSG se retirou da quadra, o Centro de Alimentos continuou na quadra e aqueles 10 minutos que você fala foram bem generosos, principalmente no seu relógio, viu, Du? Desculpe discordar do apresentador, do comandante do programa, mas olha, põe 10 minutos nisso. A gente ficou sentado, aguardando, querendo saber o que acontecia e ninguém se pronunciava. Hoje eu recebi uma informação, inclusive trazida pelo nosso companheiro Álvaro Ribeiro, que apresentou o programa Vitrine do Esporte antes do nosso Futebol Ousadia e Alegria, alegando que o árbitro informou à imprensa através de uma carta, de um relatório, de tudo o que aconteceu no jogo. Eu queria agradecer ao árbitro, pelo respeito com o futebol, ousadia e alegria. Só nós estivemos acompanhando a final, só nós estivemos transmitindo a final. Nós damos moral à arbitragem. Ontem na Copa Alegretes está aí, vocês viram, filmado o Bel, filmado o Tita, filmado o Nelsinho, filmado o Dito e outros árbitros sempre que apitam, seja o meu amigo Eric, o Boca, o Thiago, que fez o jogo. Enfim, sempre promovendo o espetáculo. Nunca ninguém quis falar mal do arbitragem. Aí mandou para toda a imprensa e esqueceu do futebol, ousadia e alegria. Vocês tentaram falar com o árbitro, Dudu? Então, Bruno, só para deixar bem claro a situação, agora aqui a gente tem uma página no WhatsApp, até o Rafinha que tem o contato nosso, 9h27, 9h28, chegou uma mensagem do Rafinha aqui no celular, desse que você falou, que chegou para a imprensa, chegou para o árbitro pessoal. Deve ser uma cópia até anexada desse processo. Mas durante o dia, infelizmente, não chegou e hoje agora, aqui é impossível, impossível de ver o que eles escreveram. Concordo com você, que nem eu falei, não vamos julgar. Vamos deixar agora para as pessoas capacitadas de julgar o fato, mas durante o dia, antes do programa, nada ia ter chegado, Bruno. Mas eu quero lamentar, Dudu, esse fato. Eu não sei se foi para outros órgãos de imprensa essa carta. O Álvaro Ribeiro é que me passou, quando eu chegava aqui na TV, essa informação. Quando a gente se encontrou nos corredores da TV, ele terminando o vitrine do esporte, e a gente se encaminhando para o futebol ousadia e alegria, eu só tenho a lamentar. Eu acho que a gente mereceria um pouco mais de respeito. Aqui ninguém vai ser a camisa da USG. Aqui ninguém vai ser a camisa do 100 de alimentos. Pelo contrário, temos grandes amigos dos dois lados. Ainda antes de vir para cá, recebi uma mensagem do Grelo, goleiro da USG, amigo de tantos anos aí do nosso futebol. Recebi uma mensagem do Rafinha, jogador da Santer. Falamos com o Márcio, com o Palito, no sábado. Então, aqui ninguém está para julgar nada. Aqui, se o campeão for a USG ou for o 100 de alimentos, nós vamos só aplaudir os dois times que chegaram na final. Então, estou com muita coerência, com muita calma, com muita transparência, falando o que eu acompanhei da final. Amanhã, nós temos o início de um campeonato importantíssimo, a Copa Concebe, de futsal 2015. Nós estamos tentando levantar o futsal em Bragança Paulista. Futsal esquecido por vários anos. Não sei a situação da Liga de Futsal. Não sei se existe. Não sei como é que anda. Não sei se a federação tem alguma ligação com a nossa cidade. Pelo contrário, estamos indo na Copa Alegrete. Fomos do Trabalhadores. Vamos na Copa Concebe. Estamos bolando aí mais dois campeonatos para o ano. Conversei muito com o Celinho do Baldeque. Vai rolar a Taça São Lourenço. Tem outros campeonatos para serem colocados em pauta. E a gente só está esperando esse carinho dos clubes do futsal para a gente voltar àquela tradição. Gostaria aqui de parabenizar o meu amigo Delei das Pipas, o Vanderlei, que sempre com a sua barraquinha, prestigia os jogos, faz o seu trabalho lá. O Zão, que é o grande incentivador e colaborador dos campeonatos, é o administrador do ginásio. O ginásio muito bem conservado, viuzão? Parabéns pelo seu trabalho aí na Zona Norte. Parabéns ao Álvaro Ribeiro. Parabéns a todo o pessoal da organização. Parabéns à Lúcia, que fez a cronometragem. Muito bem, eu falei aqui um jogo de uma hora e vinte, porque o jogo foi parado como manda a federação. Então eu vim aqui hoje para parabenizar as equipes, parabenizar o meu amigo Dudinha, artilheiro do campeonato pela prefeitura. Parabenizar o Atibaia, o Giló, o Carioca pelo time da prefeitura. Parabenizar os jogadores que estiveram em quadra e o público que esteve presente, onde não tivemos nenhuma confusão. Agradecer ao doutor Dijair Tucci, pela guarda municipal presente lá, a guarda que deu toda a segurança, a arbitragem, para acabar, para anular, enfim, para acontecer o que aconteceu no jogo. Agora, a minha opinião, Dudu, está aí na narração. Eu olho para o árbitro, na minha opinião, eu vejo o árbitro terminar o jogo. A súmula dele tem muito valor, hein? A súmula tem muito valor. Eu vou voltar a Libertadores de 65, onde Santos e Penharol se jogaram na Vila Belmiro, se enfrentaram na Vila Belmiro. O Santos ganhou o jogo, 3x2. O árbitro falou que até 2x1 para o Penharol o jogo estava rolando. Depois de 2x1 para o Penharol, o jogo foi amistoso porque não tinha segurança. E você pode pesquisar isso aí no Google. Onde quer que você pesquise, tem essa súmula. A súmula tem muito valor. Eu conversei muito com árbitros que atuam na federação, ontem no Alegrete. Enfim, a gente tem conversado muito sobre esse assunto. Não quero polemizar. Eu acho que isso aí não é a função de quem trabalha em prol do esporte. A nossa função é colocar as imagens. Só que eu acho que o árbitro poderia dar uma entrevista a você. Ah, mas a federação não permite. Não era jogo da federação. Era jogo do treinamento dos trabalhadores. Assim você dá o direito, a arbitragem deu o direito, de encaminhar essa agravação à federação. Deram o direito de encaminhar essa agravação à federação. O Ricardo Salsicha, que é o comandante da arbitragem em Bragança, tem que fazer uma reunião urgente com os árbitros. Porque se a gente for levar tudo à regra de federação, nós não vamos ter nenhum campeonato aqui em Bragança. Vamos lamentar, vamos ter muita confusão. E aí a gente não vai conseguir organizar nada. Ninguém quer nada bagunçado aqui. Eu não sei nem o nome do árbitro, estou sendo sincero. Não sei nem o nome do árbitro. Só que eu acho que o futsal de Bragança merece mais respeito, viu, Dú? Com certeza. Realmente o horário já deu. Até o pessoal está cobrando a gente aqui, Bruno do Twitter. Concordo com você. Concordo com o que você falou. Rapidamente, para terminar aqui, o árbitro é o Ronaldo. Infelizmente, na minha opinião também, ele errou. Vou dar a minha opinião aqui. Só que não sou eu que vou julgar. Bruno, rapidamente, final do programa. Não, quero só mandar um abraço para o pessoal do Atibaia. Falcão empatou ontem com o burro da central. O Taubaté em 2x2. Joga no próximo domingo. Não entendi. Léo, jogo em Dayatuba. O Léo está na festa da federação. Hoje vão entregar o título para o campeão, viu? O campeão veste preto e branco. Era a zebra. O Santos é o campeão e vai receber o troféu lá na sede da federação. Pessoal no Facebook ontem, animadíssimo. O pessoal tem que ter cuidado. Qualquer hora vai dar problema esse negócio. Ofende daqui, ofende dali. Segura a onda aí, pessoal. Era só um jogo de futebol ontem na vida. Então, o Léo está na sede da federação. Não conseguiu um contato com o Léo. A festa é agora, 10, 10 e meia, para a entrega do troféu. O Zé Roberto foi o melhor lateral do campeonato, viu, Álvaro? A nota lá na sua agenda. E o Atibaia empatou 2x2 com o Taubaté jogando fora de casa. Queria mandar um abraço para o Zão, pessoal lá da Zona Norte. O nosso amigo e vereador Mário B. Silva, organizador lá, apoiador da Copa Concebe 2015. Mais uma edição. Está assistindo o programa hoje, nessa segunda-feira, na companhia da Dona Márcia, lá na Planejada. Então, amanhã, teremos a abertura do campeonato. Estaremos acompanhando essa grande festa do nosso futsal. E na próxima semana, eu falo da Capovila, que é parceira do nosso programa, viu, Du? Grande abraço, Bruno. Um grande abraço a você, telespectador, que esteve ligado em toda essa polêmica hoje aqui. Beijos para a esposa Cátia, meu filho Lucas. Com Deus, no comando sempre. Tenha uma grande semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.